Abertura Eu falei, eu menti, eu chorei Eu sorri dizendo que ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos beijos e nos carinhos dela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela 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 Foi uma tarde de domingo E alguém perguntando por ela chegou Deixando o meu coração fristonho Enciumado, morrendo de amor Eu falei, eu menti, eu chorei Eu sorri dizendo Eu falei, eu menti, eu chorei Eu sorri dizendo E ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos beijos e nos carinhos dela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Sonida, Carol, 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 Carolina Bela Sonida, Cristina, Carol, 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 Carolina Bela Tchau, tchau, tchau